No seguimento de um apelo do coordenador nacional da Task Force para o plano de vacinação contra a Covid-19, o município de Espinho, em estreita articulação com a AC Espinho-Gaia, disponibilizou o espaço da Escola da Seara para instalar um centro de vacinação Covid-19. Portanto, este centro estará ativo a partir do próximo dia 9, terá uma capacidade de vacinação de aproximadamente 800 pessoas por dia e, portanto, destina-se a responder ao aumento considerável da disponibilidade de vacinas que se prevêem a partir do próximo dia 12. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto